Deixa eu filmar aqui, eu vou lá pra ele, tá bom? Vem, André! Vem, André! Vem, André! Vem, André! Chuta! Chuta, Pedrinho! Chuta, caralho! Chuta pro gol, mano! Valeu, Pedrinho! Ah, Rodrigo, sai! Vai lá, vai lá, vai lá! Agora deixa eu tomar a bola aqui pra ela captar, vai aqui Pra que eu cheguei? Puxar aqui atrás da alambrada? Aqui! Não sei, mano, deixa eu ver aqui Deixa eu pegar uma bola aqui Vira, vira, vira! Valeu, Pedrão! Você tá marcando aí? Ei, cara, nem tô marcando aí Tem um do celular do lado, tá vendo? Acho que era do Newton ele levou Aí, ó, o celular ali, ó Tá longe! Tá longe! Tá longe, parei! Tô lendo, tô lendo! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Tô lendo só de forma Tem água aqui? Lá do outro lado, na mangueira, meu amigo! Não pode vir mais só Nossa! Vai acabar dezesseis Ô, perdão, não vi, pode! Vai acabar dezesseis pras onze Tá bom! Quinze pras onze É, dez pras onze Nossa, quinta, tá longe Tá longe Tá longe Tá longe Já vai, tá longe Tá? Já vai, tá bom Tá bom, tá bom Sai, sai! Um, acompanhe, acompanhe! Encosta! Felipe, dentro, dentro! Aí, sai! 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 Vai com o gol! Vai com o gol! Esse estoque aí, ó O W ganha é só pra cá de novo Tá, 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 tá Prazer, viu? Ai, sai! Vai pra lá, não tem um, vai Cadê o parceiro? Só que a bola guarda aqui, já É Tá longe, ô, né? Tá, mano Vem lá em cima Não, mas o que você tá falando? Dá o dois pá Ei, pera, aí, pera Aí, ó Os carros estão recendendo a bola longe Eu tô tô falando Só encosta, mano E tá, mano Vem lá em cima Ó, meio de três, velho Vai, Rodrigo Para não Já, já Vai para o gol Linda, para! Meu Deus do céu Meu Deus do céu Valeu, já Valeu, gente Valeu Caralho, velho Não, pode ficar Pode jogar, pode jogar Vai no gol, no gol Vai no gol Vai embora Vai, Joel, vai Vai, Pedro, fecha Fica quieto, goleiro Foi todo mundo, hein Vai no gol Valeu, valeu Falou, falou Vai rola Vai rola Não vou parar Valeu, valeu Vamos, acompanha Tira Tira Ele é Vai lá Foi só Foi embora, foi embora, o João Tá, pior que eu nem sei, mano É a verde, né? É Brother Não quer filmar aqui, não, eu vou atrás da bola Só acompanhar, mano Vem ali, você acompanha Vem cá, garoto Ó, só acompanhar aqui, tá ligado Se a gente perder mais de 10, a gente não tá colocando no YouTube, não Tirar Aí vocês assistem lá Meus todos Foi? Pera 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 Racha, racha Aí Isso aí, isso aí, ó Vai, Pedro, tá? Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu Vai, Gordinho Vai, Gordinho Vai, Gordinho Vai, Gordinho Vai, Redondo Vai, Gordinho A bola tá no meio pra nós A bola não perdeu a bola, não pode poder Foi, 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 valeu Tá bem, é, Gordinho Filipe Rapaz, o cara... É isso aí Rapaz, você fez lá, porque foda Aguenta a coisa Valeu Vai, vai, Gordinho Vai, Gordinho Vai, Gordinho Vai, Gordinho Vai, 10 Vai, 10 Filipe Vou lá Caralhão, caralhão Caralhão, caralhão Mas ele tá pegando a bola e dominando Você tem que chegar pra bater Não, mas tá pegando a gente Se segura Tá livre Não, não Vai, Gordinho Quanto que tá? 7 a 4 Olha lá, achou, ó Nossa, nem de uma beira Nossa, nem de uma beira Vai, Gordinho Ô, Júnior Ô, quanto que é, Gordinho Quer vir agora? Não, pode filmar isso, hein? Não gostou, não? Que que é o cara, hein? Passa um foto pra trás, fala, bem Faz mais atrás, papo Eles postam no YouTube, aí? Depende, né? Se a gente ganha, posso, né? Derrota, não Só vitória Mas posso assim, garoto Pode lá, você vai assistir o vídeo E aí, caralho Vou chegar a filme, mano Os caras só põe os pesados pra jogar, caralho É, eu nem vi você, tá vindo lá, mano É, você é a única solução, anda aí, todo mundo viu a bola, esse Não, rapaz, isso é toque, bosta Pode lá É foda a nossa zaga, bicho Não tem zagueiro, ninguém é zagueiro, mano Ninguém Era bom o Vinícius, o Vinícius jogar bem É? Chobrinho do Alon Bicho, ele é bom É? Será que eu tô lá jogando? Ele tá trabalhando Gol, Rodrigo Chegou, chegou Falou, falou Valeu, obrigado, viu Valeu, Abel Nossa, aquele maninho de bravo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai lá, Pedrinho Aí, aí Nossa, valeu, Alon Jogando muito, mano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai, vai Vai pra dentro Ó, levanta a cabeça, mano E aí o jogo Não tem pressa É o voo, caralho Valeu Não, deixa os caras se fugir Vai, vai, dirigou Vai, dirigou Aí, grava aí, mano Grava aí, Fabinho A bola não tá saindo Não vai, caralho Não vai, caralho Não tem, ó, Danilo Acabou Vai da coxa Ô, Jão Ô, Joné Nossa, nossa Ô, Fabinho, você vai mais pro jogo? Ah, depois? No finalzinho, vamos ver A bola é atrás de você, aí, goleiro Vou no meio, ali, um pouquinho Nossa, tô só, mano É, aí, foda, mano Primeiro jogo já não ficando Nossa, aí, ele catou com a bunda Olha lá o melhor que tá jogando Tá pesado, não Tá foda lá Não deixa bater, não, mano Nossa Tá, porra Tá, porra Tá abrindo, mano Vai em cima, tá no meio, mano Pega a bola Aqui, Felipe Aqui, Rodrigo Pedrinho, segundo no lateral dele Vai, Davi, vai embora Aí, gente, fica com dor de chegar uma firme, ó Aí, fazer, ó, fazer Aí, caralho Valeu Eu também não filmei o gol no camisa 10 ali, o Fabinho Não tô acostumado com isso Ah, eu não vou lá agora, não Caralho, hein, velho Joga a bola, Coco Vamos que dá, vamos Ih, eu tava 6x2 o jogo Dá uma confiadinha, hein Eu tava fácil também, cara Vamos firmar também Ei, já tem que marcar, tá só carona lá Ah, tava lá, o rapaz saiu, tá dormindo A outra tava lá, pelo menos Vamos, vamos, Ciro Ei Passou, gente Bate, mano Valeu, Danilo, vamos Vai, vai, vai pra cima Vai, vai, vai Valeu, valeu, valeu E mais, ó A costa tá longe, tá longe, não Calma, não tô dormindo, faz isso Calma, se ele fala Calma, vai lá Acuda, bora, bora Acuda Valeu, valeu, valeu Ô, quanto tempo aí, gente Valeu, valeu, né Acertou lá, quem tá marcando Ei, valeu, valeu, valeu Tava 15 para a zona Valeu, o time acertou, já Volta 19 minutos Abre, abre, Paulinho Pega lá Vai, encosta esse meio Encosta esse meio Ó o meio aí, ó Voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, ó, lá Ah, meu Deus, vamos chutar Passa Ô, Davi É o último Ó, valeu A gente muda, hein Tira o Pedrinho pra você O Pedrinho encaixou Um pouco não fala nada Nossa, dá o... Tá nele, rápido Ô, Pedrinho Vai, lava, vai, lava Nossa, mano Tá ruimzinho, mano Ó, tá sobrando, ó Vamos, corte o meio Vamos Vamos Desolveu Nossa, Odinho, perdão Foi eu, desculpa Valeu, valeu, valeu Valeu, velho Vamos, Odinho Valeu Valeu Vamos, Odinho Vamos, Odinho Vamos, Davi Vamos, Davi Para o gol, mano Ô, acompanha, velho Tá quanto jogo? Vamos, Danilo Onde pode pegar a água? Acho que lá na torneio, ó Vai, vai, machu Acompanha Ó, vem junto com ele Vai, Davi Valeu, Davi Valeu Pará, vai, pará Vai, vai, pará Vai, solto Para lá, o fio, ó Não, vem, ó Aí Vai, acompanha Vai, pará, ó Vai, pará, ó Nossa, que louco, velho Tá bom A gente, eu, velho Não vai Que coisa boa, essa porra Seu, o Lucas e o Juninho no meio Tá bom, Davi Vai, atrás, aí, mano Vai, 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 aí Vai, vai, pará Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu Deus É duro ficar de fora, hein Nossa, tô agoniado Entrei, machiquei a perna Abriu a coxa Segura, Paulo Segura Nossa, o último lance já tá pecando Nossa Sempre o último lance, né Abre a lã Abre a lã Sabe quando? Sete a cinco, tá? Dois a zero, Felipe Oito a cinco Oito a seis Aê Trinta e trinta Quantas horas? Dá uma hora, pô Não, pô, o horário Ah, horário? O horário é o seu, né? Meu telefone tava aqui Dentro da bolsa aí, ó Embaixo dele Dez e meia Dez e meia O sorte logo com o parado, hein? Desce, Davi Desce, Davi Jogar fácil Calma, calma, calma Meu Deus Bate, bate Calma, calma, Radegui Vira a bike, vira a bike, Davi É, vira, dava, dava Só tem que dar a bola ali em cima Não sai de trás de novo Vira a bola Encerca, ó O chiqueiro tá mais ruim que a de aí Vamos, gente Dá uma adiantadinha aí, ó Vamos, falta 20 minutos Vai, Leto Pega, Leto Valeu Três Valeu, Adão Valeu, valeu, Dali Valeu, valeu, Dali É, ó Porra, deixa eu botar no chão Vai ficar rabo aí, hein Ó, tá com um zagueiro só, Rodrigo Tá bom, né Rodrigo, não, Rodrigo Ó, Rodrigo Ó, Rodrigo Um zagueiro só até aqui Você vai lá, porra? Já deixa a garrafa É Comenta aí, velho Não tem mal, não Calma, calma 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 o goleiro é metade do time só tira do goleiro de um tapinha ali é não segura tá quente eu tô aqui eu tô vendo nem um gol aqui o que é que você joga de novo lá 25 ou 27 Você joga primeiro que nós É? É bom outro, tira Tem dois, porra Se você jogar igual você jogou com nós, você vai golear Porra, presta atenção Você jogou bem pra caramba contra nós Não vou filmar mais não Vai ficar nessa posição aqui Aí, aí Não para não Não, não para não Não para não, gente Só pra jogar, pra fintar, joga a fintar, aí, caralho Dois comigo Dois comigo Quanto tá? Três jogando? Ah, você tá correndo com o Lieta, pôr a mão no cintura e não marcar ninguém O Granal não sabe jogar bosta Dá o meu dedo, coca Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau, pau, pau Tem uns caras que entendem igual a troca Vila, vila Vila, vila Pau, dá o Rodrigo Nossa, Paulo, caralho Que correria Que correria? Aí, aí Calma, calma, calma Calma, calma Ah, mas ô Danilo Eu concordo de querer brincar e tal Eu fico em casa, vou vir passar raiva Rabo, rabo Ô Lieta, deixa o cara aí, dá um passinho no meio ali, ó Pra você ajudar também, ó Nieta, não sabe o lugar, Lieta? Tá machucado Aí, ó, e aí Ficou direito Ficou direito Tá no banco Cristiano Ronaldo, tá fácil jogar de jeito aí, Lieta No meio não, perfeito Fica boa, vai Lieta Aí Vai, pê Pô, Jair Tá bom? Troca, pô Vai, pê Vai, pê Vai, pê Vai, pê Pô, Danilo Pô, não, pô Não, pô, não, pô Isso que é inventário, velho Não, pô Vai pagar a cerveja depois, Cúco Pelo menos? Agora Paga na conta Fala, parou, morro Tá novo, Danilo? Não sabe, velho Não é, aqui Ah, ninguém Ah, ninguém Os caras não sabem jogar bosta Quer que não entrar aí pra ficar correndo igual o Tão, pô Olha, Lieta Tá um facinho aí, gente Tá tudo os caras Tá bem bolado aí no meio, vocês Vem Vem Bosta, as costas Boa, boa Juninho E aí, Juninho Pra perder aí, Juninho Dá uma chegadinha, dá uma chegadinha Boa Tem que dobrar já, agora que apertou, dobra o outro também O outro parou É, mas já tá todo mundo, joga com a bola O meu time joga com a bola no pé Não, joga com a bola Fazer Vai pro gol Filipe, é teu Boa, Lieta 2 a 0, velho Oh, falta 10 minutos, gente Vamos Pega a mão Pelo amor Vem 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 Três a zero, né Dois Dois Tava três e acabou de fazer um Não, mas ele já sai três também, só que tava Meu goleiro, meu goleiro... Deixa eu estar lá se sai três, quatro. Todo mundo joga na frente. Ele não pegou uma bola que saiu dele. Olha lá. Não, nem foi nele. Foi nele que bateu nele. Ele pegou, é goleiro de handball. Vai, vai apertando, vai. Vai, vai saindo junto. Vai incomodando, vai incomodando. Não para não, boa senhora. Ei, já. Vai, 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 Júnior. Vai, Júnior. Vai, Júnior. Vai, gente. Vai lá. Vai, vai. Pegou, pegou. Os caras não desistem. Nosso time desiste da bola. Bota as costas, Rodrigo. Valeu, Jean. Calma, Rodrigo. Machuquei. Estou morto. Vai lá, Roborei. Cucu. Machucou, Cucu? Vai, vai, vai. Valeu, Rodrigo. Não para, não para. Vai, vai, vai. Vai, Júnior. Vai, vai, vai. Corta, a costa está longe. Calma, Rodrigo. Aí, volta. Falta chegando de trás. Está longe, pô. Valeu, valeu. Não falta, não só para. Calma, Rodrigo. Não, não. Não, não é. Olha o que eu estou indo descrever, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fota. 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 Quem é a duas, velho? Forçando. Sai. Vai! Cancinho, ganhou! 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 Boa! A gente tá na casa da Cosmax e do São Paulo. Nossa, não tem um fio de um aqui, né? Só que é grave, né? Não passa no set, velho. Se quiser pegar o coiso aqui, ó. O time do goleiro, o time do Alain. Se quiser jogar contra eles primeiro. Se quiser jogar contra eles primeiro. Quanto quem? Se quiser jogar contra eles. Seis? Pelo amor de Deus, eu vou perder mais um. Vamos ver, não vai perder, velho. O time que eu joguei lá não é ruim, velho. Só que os moleques aí, você sinta muito, né, Jim? Só que eles tem que ganhar do seis agora de quatro a zero pra poder classificar. Você vai classificar um? É? Não, ele não jogou ainda. É, então. Mas se vocês classificassem, tem que ganhar de quatro a zero, pelo menos. Ah, nem lembrei, Danilo. Tá acabando. Então, tem que ganhar de nós e deles. Não, tá acabando, aguenta aí. Cinco anos. Cinco anos que nós chegamos na final e quatro tiros. Só que também nós traz... Traz o Nandinho, né? Ano passado, trouxe esse goleiro lá, o Vinicius. O Vinicius lá. Ele foi campeão do TVT ano passado. Tava na... É o Nandinho. O Vinicius. Me deu tempo de rastelar, mano. O Carlinho não foi, o Alan. Não foi? Não. O Carlinho tava jogando em Araras, no Paulinho. O Carlinho nem... Bate no goleiro! É, do Lucas, que jogava no Balacubá. Sim. Nossa! Caralho! Valeu, valeu! Fazer um. Vai jogar no G1, velho, vamos. Vai jogar na parte do Nandinho. Ô, eu dou também, velho. Ele já babando o gol, não é tomando. É, já babando as gols, é gol. É desanima. Tá acabando, hein? Mas ele sempre jogou o Balacubá também. Mano, é só time fera, velho, que vem aqui. Só time bom, mano, tá marcado Isso que é foda Não, ué Tá certo? Aqui Uma mão é dois Ah, para Esqueci o nome, mano Pediu, pediu, gente Ah, velho, já bateu, já vamos para o jogo Vamos lá, vamos lá Vamos, acabou, vamos Acabou, Danilo, caralho Vamos parar Vai, vai, não, ele não viu, ele não viu Valeu, valeu Valeu, valeu Vai, fica lá, fica lá Vamos pegar Não E um padrão já acaba, né